Não, a gente tá ficando tal, a gente começou a ficar, né? E o problema é que ela sentiu um enjoo. Ai, pelo amor de Deus. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazer um pro a vocês mais um vídeo. E, bom, dessa coisa, tô trazendo pra cara mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, estou aqui com essa pessoa. Comigo mesmo. Virgínia, né? E hoje nós vamos fazer uma trollagem que vocês estão pedindo há muito tempo. Nossa, pesadíssima essa trollagem. A pesada é você. Essa trollagem é muito pesada. Muito firme, tá vendo? Eu sou super leve. É, aos olhos de quem? Do pai. Bom, enfim, gente, o negócio é o seguinte. Vocês pedem muito tempo pra eu pegar e falar pra minha mãe que a Virgínia está grávida. E nós vamos fazer isso hoje, velho. A Virgínia não vai pirar? Não. Ela vai ficar louca. Ela vai me jogar. Ela vai te jogar. A ponte mais próxima. Ela vai te jogar, me jogar, se jogar. Você vai falar que eu estou grávida de você, né? É, óbvio, velho. De quem? Você quer falar que eu estava grávida e tal. Sacanata. Sacanata, Zan, aqui. Mano, vai ser isso que a gente vai fazer. A minha mãe, ela está vindo aqui porque ela vai trazer umas comidinhas pra gente, né? Aí ela vai vir e eu vou falar que eu preciso conversar com ela. E aí a gente vai falar isso pra ela, mano. Juro, nossa senhora, eu estou ansiosa, hein? Não, eu não estou ansiosa. Estou com medo, velho. Por que você tem essas ideias? A galera tem essas ideias. Eu estou com muito medo. A galera tem essas ideias e vai ser muito boa. Muito obrigado pela ideia boa. E, ó, três coisas antes, tá, de a gente começar essa trollagem. Um, se inscreve no canal. Clica pra se inscrever aqui embaixo. Falta 200 mil pra gente chegar a... Bem, 16 milhões. Então, vai que vai. Manda pros amigos, pras amigos, não pra todo mundo. Segunda coisa, segue no Instagram. Instagram.com.brresende. Segue lá, mano, porque falta pouquinho pra gente chegar a 3 milhões. Curte, comenta, faz tudo o que você tem que fazer. Fechou? E a última coisa é que eu estou participando aqui de Choice Awards, que é uma votação muito da hora, né? Um campeonato muito legal, em que eu estou participando da categoria Personalidade Brasileira, mano, favorito. Então, vocês podem me ajudar votando aqui embaixo, tá? Vota aqui embaixo no site. Acabando esse vídeo, vocês saem do vídeo e votam 50 vezes. O link tá aqui na descrição. Por favor, mano, sério, vota todo mundo. Vota todo mundo mesmo. Você também pode votar no Twitter, usando essas duas tags que estão aparecendo aqui. KCA e Personalidade Brasileira Resendível. Usando essas duas tags no mesmo tweet, já funciona. Fechou? Então, é nóis demais. E agora, vamos esperar a minha mãe chegar pra começar essa trollagem. Deixa eu ver, vamos posicionar uma câmera aqui. Tá. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. Abaixa o peito, vai lá. Vai, tá, 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 tá. E aí, eu vou falar. Só uma coisa com você. Eu sou a senhora Virginia. Chamei aqui a Virginia pra gente conversar. Oi, Virginia, tá bom? Deixa eu sentar aí. Tipo assim, vem aqui mais perto. Já tô me assustando. O que que óbvio? O que que aconteceu? É... Você quer falar ou fala? Você fala. O que aconteceu? Tipo assim, esses últimos dias assim, a gente ficou, né? Ficou como? Ficamos. Vocês estão juntos? Sim. A gente tá juntando. Vocês estão namorando? Não, a gente tá ficando tal. A gente começou a ficar, né? E... E eu não te falei nada porque... Sei lá. Foi... Né? Foi acontecendo. E... O problema é que... Ela... Ela sentiu um enjoo. Ai, pelo amor de Deus. E aí, ela fez o teste de farmácia. Ela aí deu positivo. Ah, Pedro, não. Você tá de brincadeira, vai. Pelo amor de Deus. Isso não. Sério. Tô falando sério. Não. Eu tô falando sério. Não, sério. Fala a verdade. Não acredito, Pedro. Juro. Não, mas... A gente tem que fazer o teste agora de... Sangue, né? É. É, porque... Mas eu já tô... Você tá nessa calma? Eu tô... Eu já fiquei desesperada, né, Jair? Eu não sei que eu falo minha mãe com o meu pai. Ah, eu não acredito numa coisa dessa. Eu tô... Jair, eu tô... Jair, eu tô... O que que eu sempre conversei com você? Eu sei. Eu sempre conversei com você sobre essas coisas. Responsabilidade. Responsabilidade. Agora eu não sei o que fazer. Ah, eu não... Quem... Meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa. Não, não quero. Não. Eu tô querendo adotar. Que isso? Ficou doido? Para com isso. Que besteira falar uma coisa dessa. Que absurdo. Meu, foi... Foi... Nossa, meu. Por que que tinha acontecido um negócio desse, velho? Ah, eu não acredito nisso, viu? Sério? Agora eu falei pra você e tal, porque... Você falou com teu pai? Não, óbvio que não, né, mãe? Ai, Pedro. Falando com você, porque você é a pessoa que eu mais sou próximo, assim. Mas eu falo essas coisas. Ah, eu não acredito que vocês fizeram uma coisa dessa, gente. Quantos testes são vocês? Ela fez quantos testes? Quanto tempo vocês são pra fazer esse negócio? Escondendo tudo isso. Bom, pra dar... Pra dar, é o quê? Dois meses já? Três meses? Ah, desde a praia. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Mas eu não sei o que eu faço agora. O que eu falo pra minha mãe? O que eu falo pro meu pai? Eu falei pra ela falar. O que eu faço? Ela não quer falar. Meu pai dela vai expulsar ela de casa. Ai, não sei. Essa é a falta de responsabilidade, né, Pedro? Não, se você... Isso é a falta de responsabilidade. O que que foi? É mentira. É mentira. Saco. Meu ombro não te... Saco, é verdade? Eu também não te dou estrapa. É mentira. Eu tô até suando aqui. Ai, não acredito numa coisa dessa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É falta de responsabilidade. É palma mesmo. O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Tava escondidão. Não, gente, tá aqui a câmera. Ave Maria. Ave Maria. Gia Maria, você nem... Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, a um aproveitar. Ô, Lino, aproveitando aqui na frente de todo mundo. Ó, faz favor, hein? Juízo é bom. A gente nem tá ficando aqui o que você tá falando. E eu gosto. Nem beijar a gente beijou. É, eu peguei uma live aí Com uma mordida na boca Uma mordidinha Mordidinha a gente quer ir de beijo Tá? Mordidinha E ó, já falando Aproveitando aí dos votos aí Falamos, já falei Que a gente chegou a 500 mil, né? A gente vai ter que beijar 500 mil votos E a gente vai ter que dar um beijo E aí, eu falei que se tinha mais 500 mil A gente namora Olha esse namoro, nossa que ridículo Meu amor, que eu peguei dentro de votos Que que é isso? Ridículo, meu senhor Ué, não é verdade? O sentimento já tem Então agora vamos voltar Então já estão falando aí, ó Sentimento já tem Nossa senhora, minha mãe Ficou estressada, hein? Claro Ficou estressada, hein? Lógico Ela gritou, já coloquei a mão na cara Eu já fico nervosa Nossa senhora Ela foi crescendo É falta de responsabilidade Isso é falta de responsabilidade Mas é mesmo Foi bom, foi bom Galera, trollamos o mamãe aqui mais uma vez Porque o pessoal sempre... Nossa, o pessoal tava pedindo demais essa trollagem Ah, é? Ah, muito legal vocês É aqui, ó, nessa? É? É nessa câmera, é Muito legal vocês, né? Aliás, você me enxerga Se eu tirasse, você tira o óculos Você enxerga que tem uma câmera? Eu não, tô vendo duas bonequinhas Mostra Ela não enxerga a câmera, eu juro É bizarro Mas, enfim A gente fez a trollagem Que vocês pediram bastante Tá? Então agora coloquem na aba dos comentários Várias ideias, tá? Pra gente sempre... Não, não Mas essas coisas vocês não brincam Não, não, isso daí não Isso daí não dá pra brincar não Isso daí não dá pra brincar Então, é isso Ó Um grande beijo 100 mil joinhas nessa meta Tá? 100 mil Se tiver 100 mil likes A gente transforma isso em... Epa! Epa! Nada disso Espera aí É Por favor É isso Não transforma isso em realidade não Um grande beijo pra todos vocês Valeu, falou e... Tchau! Para votar na Resende Para o Kid Choice Awards Você pode votar de duas formas A primeira é pelo site Que é bem simples Você só clica na foto dele E clica no ask Pra você votar várias e várias vezes A segunda é pelo Twitter Que você só utiliza as hashtags KCA e hashtag Personalidade Brasileira Resende Ivel No mesmo tweet É isso É isso É isso É isso É isso É isso